Então vamos lá, já liguei a lanterna aqui, deixei ligada para ficar com melhor visualização. O manual aqui contém os parâmetros do falante, está aqui os parâmetros e esse falante ocupa menos de um litro, o volume ocupado é menos de um litro, ok? Tá vendo esse cone aí brilhoso? Isso aí é sílica de vidro, revestido, injetado aqui, sílica de vidro. Então já é um material diferente, sai da mesmice do mercado, então já existe algo aqui que vai trazer uma assinatura diferente. A ideia aqui é trazer mais rigidez ao cone, tá? Suspensão, borracha botílica, guarnição derivada do plástico. Centralina com 5 ondas, trazer melhor escurcionamento. E é de conex, cara, muito legal. A cor do alha, ela é suspensa, tá lá no cone, no final do cone, tem um acabamento bonito, é clean, na verdade, bem clean. Terminais point, corpo, é o cesto. Chapa de aço com 4 respiros para minimizar a temperatura da bobina lá, ó. Você observa e observa que a bobina está bem alta, tá? Está fora do gap e está bem alta mesmo. Os respiros estão entre a centragem e o top plate, tá? Essa bobina, o fabricante informa que tem 50% a mais de enrolamento, em comparação com os convencionais com 8mm. No caso aqui são 12mm de enrolamento, tá? Da bobina. Então você já vê que é algo diferente mesmo. Até porque aqui o fabricante está informando a altura do enrolamento da bobina, mas os outros fabricantes não informam. A bobina é de uma polegada, cara, de captain com duas camadas, tá? É interessante sim, cara, esse falante aqui. Bem, motor, eu tirei o motor aqui, é o seguinte, 95 por 15. No manual está menor, cara. Aqui, menor o motor. Bem, eu tirei e revi novamente, está dando 91, cara. Bem, vou ficar aí com as minhas informações, mas do fabricante, para registrar, que está aqui no manual, no fabricante ele forma 85 por 15. Eu registrei 91 por 15. Não sei se o manual já é de um produto que tem um motor menor do antigo e esse modelo seja o atual, eles aumentaram, mas no manual não há alteração. Essa peça, essa aqui é uma peça de acabamento do backplate. O backplate, cadê? Tinha uma entrada aqui. Ele é menor do que o topplate. Entendo perfeitamente que isso aqui realmente é para acabamento, tá? É, para ficar mais apresentado aí. Beleza? Então, esse aqui é o resumo do mid. Vou passar os parâmetros, a curva de resposta e a curva de impedância desse falante aí. Vamos dando continuidade, ok? Valeu! 3, 2, 1, Fire! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho